Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos com um jogo novo no canal, trata-se de Ixion. O que é Ixion, Marcelo? Bom, Ixion é... podemos dizer que realmente é um Frostpunk no espaço, né, sem... Assim, como é que eu posso dizer? O comparativo é válido, tá? Até os sons são parecidos, até os sons são parecidos, os tipos de mapa, a exploração, é tudo muito parecido, mas o jogo tem uma característica própria, isso é importante, né, porque se você pega ali a referência, ok, né, e partir daquele ponto você faz o que você quer fazer, perfeito, né, o problema é quando você só copia por copiar, né, e acaba, geralmente, ficando pior do que a cópia, né, Que geralmente acontece, mas nesse caso não foi uma cópia, né, eu encarei aqui como sendo... pegando o Frostpunk aí como uma boa referência do jogo. Ele é um jogo de... eu posso dizer que ele é um city builder? Ele não é um city builder, ele não é um colony builder, ele não é um construtor de colônias, apesar de você ter uma certa liberdade ali pra construir, O jogo, ele meio que tem um caminho que você tem que seguir, mas dentro dessa história que tá sendo contada, você, entre aspas, pode fazer o que quiser, né, então... Ele é um colony builder, ele é um colony builder espacial, sim, mas tá contando uma história, uma história linear que tá sendo contada, em capítulos, tá, em capítulos, inclusive o primeiro capítulo, Tem o prólogo, né, e depois vai seguindo os capítulos. Então, sem mais falatórios, vamos ver aqui a abertura desse jogo. Eles, por enquanto, ele ainda não está traduzido, tá, o mais perto aí que tem aí é o inglês, pra conseguir entender o jogo, na minha... É... na minha concepção, pelo menos, né, tem gente que prefere espanhol e tal, mas eu não, eu prefiro o inglês mesmo. Beleza? Então, sem mais falatórios, vamos ver essa introdução. O jogo tá bonito, tá, o jogo é bem feitinho. O jogo tá bonito, tá bonito, tá, o jogo tá bonito. Inscreva-se no canal 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 Inscreva- Sair da nave pra poder construir... EVA é extraveicular, né? Alguma coisa assim. É quando sai da nave, né? Quando sai da nave pra fazer uma caminhada espacial. Isso é EVA, né? Se eu não me engano é isso. Então vamos pesquisar, certo? Precisa de 30 de ciência, mas eu tenho 30 de ciência? Claro que não, só tenho 10. Ela vai começar a gastar ali, ó. Olha lá, cada ponto de ciência vai sendo gasto e vai aumentando aqui. Só que eu já tô desmanchando lá a estação. Vamos ver o que a gente conseguiu nela lá. Olha lá, depois de desmanchar ela, o que ficou disponível pra mim? 30 de aço e 90 de ciência. Só finalizar, tá? A ciência, ela é recolhida pela nave de ciência. E automaticamente ela já vai pro meu inventário. Então ao passo que eu tô recolhendo ciência aqui, ela já tá indo pro meu inventário. E ela já tá sendo utilizada pra fazer a pesquisa. E os outros recursos, olha lá, a minha nave já veio pegar porque eu tinha marcado ela aqui pra pegar todos os recursos. Porém com prioridades diferentes. Tá vendo? Então por isso que ela já foi lá pegar o aço. Então o aço já trouxe pra base já. E é dessa forma que você faz a exploração espacial no jogo. Certo? Deixa eu virar a câmera aqui. Temos um evento aqui marcado. Vamos ver o que eles querem. Ah, eles tão falando que as condições de trabalho já não tão mais tão legais assim. Né? Seria interessante trazer mais gente. Então aqui eu vou mandar trazer mais pessoas pra nave. Né? Pra ter mais mão de obra. E por consequência eu vou ter que alimentar mais pessoas. Né? Ou então esperar mais um pouco e vai ter que fazer algum sacrifício. Não, eu vou trazer mais gente. Quero mais gente aqui. Então eu vou solicitar mais gente pra nave mãe lá. Pra Urshanabe lá. Lá como é que é o nome disso aí? Parece a língua dos anjos, né? Parem? É... Deixa eu ver aqui. E aí vai chegar mais 20 pessoas, né? Vamos ver como é que ficou lá no mapa lá. Aqui, ó. Eles deixam disponíveis pra gente 20 pessoas, ó. E a nave já tá indo lá buscar, ó. Já vai trazer. Então isso significa que eu tenho que ter espaço pra mais 20 pessoas pelo menos. Aqui eu acomodo 90. Né? Mas eu não tenho 90 pessoas aqui. Então provavelmente se eu fizer só mais um. Colocar só mais um aqui, ó. Pronto. Já todo mundo aqui já vai tá no esquema já acomodado, né? Não vai ter ninguém desacomodado aí na base. Ó, o material já tá sendo removido aqui. A nave já volta de novo pro espaço. Ah, tá. Detalhe, tá? A pesquisa, ela gera resíduos. Tá? Esses resíduos aqui, mais pra frente a gente pode armazenar eles, né? Dependendo da política que a gente escolhe. E a gente também pode transformar eles em outros recursos, né? Quando entrar na parte do refinamento de recursos, vão ser melhor. Vão ver melhor provavelmente no próximo episódio. Esse episódio aqui não tem nem como chegar nessa parte aí. Mas vamos acelerar aqui mais um pouco. Vamos ver se a gente termina pelo menos o prólogo nesse episódio aqui. Acho que a pesquisa já foi feita, né? Ó, tá coletando ciência. Eu preciso de 90. A pesquisa provavelmente já foi feita. Então eu já vou adiantar aqui o EVA, ó. Ó como é grande essa bagaça aqui. Eu aconselho deixar a parte de baixo sempre livre pra essas construções grandes, tá? Porque elas só podem ser construídas embaixo ou em cima. Que é onde dá saída pro espaço, né? Então eu aconselho deixar sempre esses lados livres pra fazer essas coisas. Ok? Próxima transmissão. E aqui o doutor vai falar até umas horas. Deixa eu adiantar aqui a fala dele. E aí quem quiser pausa e lê depois. Aí, ó. Quem quiser pausa e lê depois. Já tá tudo aqui a mensagem. Vou fechar. Ok? Olha lá. Construiu o EVA. Por que que não tá construindo? Porque não tem ruas. Não tá interligado com ruas. Então eu vou passar uma rua aqui. Linha reta. Dessa maneira. Ele vai construir muito rápido, tá? É de graça. Constrói muito rápido. Então não precisa se preocupar. Acelerar aqui. Assim que chegar a rua aqui. Eles já começam a trazer o material. Olha lá. Agora todo local que eu tenho aço armazenado. Tá trazendo pra cá, ó. Rapidão eles vão fazer as entregas. Entregou tudo. Agora o cara vem construir. Olha lá. O robôzinho vem construir, ó. É bem detalhadinho, tá? Se você chegar perto com a câmera. Olha, dá pra ver o trabalhador lá dentro, ó. Olha lá. Olha o cara lá. Bem bacana. Bem feitinho. Tá bonito. Bom, isso significa o quê? Que a minha aba de pesquisa tá disponível, né? Então eu posso fazer outras pesquisas. Como é que funciona pra liberar os outros níveis de pesquisa aqui? Você tem que fazer todas as pesquisas do nível anterior. E agora acabou de cair o disjuntor. Deixa eu voltar aqui primeiro aqui pra resolver esse problema. Por que caiu o disjuntor? Porque eu passei 10 de eletricidade do que deveria. Esse cara aqui, ó. Ele consome 12 de eletricidade. O que você pode fazer pra lidar com isso, né? Você pode ir desligando construções que você não tá usando. Por exemplo, eu posso desligar essas daqui, ó. 3. E posso talvez desligar o que mais? Aqui, por enquanto, eu não tô usando o carbono aqui, né? O polímero, desculpa. Por enquanto, eu não tô usando o polímero. Então eu posso desligar e aí a energia volta ao normal de novo. Por que que é imprescindível construção do EVA? Porque é com esse cara aqui que você consegue, no menu exterior aqui, construir os upgrades da Tycoon, né? Da nave aqui. Que é nesta aba aqui embaixo, aqui de construção. Tá vendo aqui, ó? Eu demorei um pouquinho pra me tocar, tá? Mas só que aqui, ó, são abas, tá? Então cada uma dessas abas aqui, ela vai te levar pra um local diferente. Então, nessa primeira aba aqui, a gente já tem uma construção que vai me dar 40 a mais de eletricidade na minha rede. E vai custar só 10 polímeros. Então é claro que eu vou fazer. Certo? Vou fazer. Ele avisa ali que quando o EVA estiver sendo utilizado pra construção, o casco para de ser construído. Só que eles não vão entregar aqui, né, o material pra construir. Por quê? Porque eu desabilitei aqui, ó. Eu vou habilitar de novo, certo? Vai cair o disjuntor e eu vou desabilitar uma das casas. Só uma das casas só. Não tem problema, não. E é pra construir esse painel. E esse painel vai me dar mais 40 de eletricidade. Vamos acelerar aqui. Olha lá, já vai iniciar a construção. Lá do lado de fora dá pra ver sendo construído. Olha lá, os painéis sendo construídos. Olha lá que bacana. Rapidão constrói. Tá na velocidade máxima. E aí já aumentou ali, ó. Eletricidade. Já aumentou mais 40. Agora eu posso voltar lá e ligar tudo de volta que eu tinha desligado. Dessa maneira você vai gerenciando a sua malha energética. Aí, prontinho. Certo? Agora vamos voltar onde eu parei lá, que é na parte da pesquisa aqui. É, como eu tava falando, você precisa liberar tudo que tem de pesquisa no nível anterior pra liberar o próximo. Então isso significa que pra eu liberar o próximo nível aqui, eu tenho que fazer todas as pesquisas que estão aqui nesse nível aqui, tá? E aí a próxima que eu faria, qual seria? Insect Farm aqui, pra aumentar a quantidade de comida. Então eu vou fazer, né? Aí eu posso colocar a pesquisa na sequência, Marcelo? Pode. Por exemplo, o Probe Launcher aqui, que é pra lançar satélites. Eu clico nele aqui e coloco ele aqui, ó, na sequência. Próxima pesquisa. E aí depois que terminar, ele já tá enfileirado aqui pra fazer a próxima pesquisa. Tá? As pesquisas tem, tá? Tem tiers depois, tá? Ela vai... Você vai subindo. Tá? Não é só uma pesquisa não e acabou. Você pode ir melhorando ela. Ela tem várias. Tá vendo? Vai muita ciência, ó. Não é só porque já começou pesquisado. Ah, já tenho, não preciso mais... Não, não é assim que funciona. Tá? Nesse jogo aqui não é assim que funciona. Você faz a mesma pesquisa várias vezes, tá vendo? Tem várias otimizações que você pode fazer. Beleza? Aqui tá tudo certo. Construiu o painel. O que eu vou aproveitar e fazer? Eu tenho 45 polímeros disponíveis. Como eu sei que eu vou precisar de muita energia, o que eu já vou fazer? Eu vou lá e já vou construir mais um layer aqui de painel solar pra aumentar mais 40. Quanto mais energia, melhor. Bota energia aí. Tá? E vou acelerar aqui o processo. E já já eles vão começar a entrega. Tá vendo? Ele tá mostrando pra mim onde é que vai ficar os painéis, ó. Aqui, essa abinha que tá subindo aqui é os materiais sendo entregues. Certo? A minha missão, no momento agora, seria construir o motor. Tá? Onde tá o motor? O motor tá aqui, ó. Esse aqui. Esse cara aqui eu tenho que construir. Custa 100. Já vou colocar pra construir ele também, ó. Pode pôr pra construir também. Sem problema. Painel já construído, ó. Agora a minha força vai até 140. E já começou as entregas já do material pro motor. Olha lá. Tão entregando, ó. E o motor vai ser construído. Eu acho que já fez uma pesquisa. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Fazendinha de insetos. Ficou disponível. Agora pra eu construir. Eu venho aqui. Certo? Comida. Como eu liberei bastante eletricidade. Olha o custo energético. 5 pra cada uma dessas fazendas. O que ela produz? Ela produz 1 de comida por ciclo. Se você parar pra pensar. 1 de comida por ciclo. Você já sabe que são 10. Alimenta 10 pessoas. 1 de comida. Então isso quer dizer que por ciclo eu vou conseguir alimentar 10 pessoas. A cada 5 ciclos eles se alimentam. Tá? Então isso quer dizer que em 5 ciclos eu consigo alimentar 50 pessoas. Como eu tenho 99 pessoas. Quer dizer que 2 fazendinhas vai ser o suficiente. Vou colocar uma aqui. A outra eu vou pôr aqui. Mas é que isso aqui eu vou tirar. Na verdade eu queria tirar essa rua. Queria construir aqui. Mas eu vou construir aqui ao lado. Tira essa rua aqui. Certo? Eles conseguem chegar lá pelo outro lado. Não tem problema. E aqui eu vou construir mais uma fazendinha de insetos. Pera aí. Fiz alguma coisa errada aqui. Acho que eu construí. Não. Ah, tá certo. Insect farming. Beleza. Que susto que eu tomei. E aí ele vai produzindo automaticamente. Tá? Que custo? 8 pessoas trabalhando. E 5 de energia. Não é de graça, tá? Não é de graça que tá sendo produzida essa comida. Mas reparem que eu já não tenho mais comida disponível pra todo mundo. Inclusive tem até um evento aqui. Tá avisando que os suprimentos de comida estão acabando. Aí eu vou falar pra ele aí que eu vou fazer 3 fazendas de insetos em 10 ciclos. Ok. Vou fazer isso sim. Vamos colocar mais uma pra fazer. Ele pediu 3. Então vamos meter mais uma aqui. Sem problema. Certo? Esses locais aqui onde deixa 1 de espaço aqui. Isso não é legal, tá? Deixar 1 de espaço aqui disponível aqui não é legal. Depois seria bacana mudar essa rua 1 pro lado aqui. Por exemplo assim, ó. Dessa forma. Né? Pra que eu consiga utilizar esse lado aqui também depois. Eu ainda não peguei bem o esquema ainda de otimização de espaço do jogo. Mas vai chegar uma hora que a gente chega lá. Beleza? Fecha a transmissão. Esse episódio ele é um pouco mais longo. Porque ele é o episódio de apresentação do jogo, né? Então eu desconto aquela parte que eu apresento a HUD. Que eu falo sobre o jogo. Aquela coisa toda, né? Duas notificações. Ah, falar nisso. Bem lembrado, pô. Tô viajando aqui, ó. Falando, falando. Lá no espaço lá. A minha nave ela tá disponível aqui pra fazer mais pesquisa, tá? Então, por exemplo, aqui em Júpiter. Tá avisando que tem mais ciência aqui, ó. Pra ir lá verificar. Então eu tenho que mandar a minha nave de ciência pra lá, ó. Vamos acelerar. Enquanto isso eles vão construindo tudo lá na base. Certo? De material que tinha pra pegar eu já peguei tudo. Vamos remover essas ruas aqui. Senão esse povo fica maluco aí. Aí, pronto. Dessa forma. Ó, o que aconteceu aqui? Repare que minha população subiu pra 200 do nada. Não foi do nada, tá? Foi porque o cara falou ali. Mas é que é o seguinte. Depois que eu terminei de construir tudo. A Dolos, né? Que é a empresa. Ela falou assim, ó. Agora vai lá pegar o restante da galera que falta. Pra gente iniciar a missão. Qual que é a missão? A missão é utilizar esse motor que a gente construiu. Que é esse motorzão aqui, ó. Tá? Esse motor aqui, ó. Vowl Engine, né? Que é o motor Vowl. É ele que a gente vai testar hoje. Tá? O prólogo finaliza com o início do teste desse motor. Tá? Mas antes de fazer isso, tem algumas coisas que eu quero fazer aqui antes. A primeira delas é verificar essa missão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele tá falando aqui que tem traços do motor. A tecnologia desse motor chama-se EKP. Tá? Que é alguma coisa. Kinect Power. Engine Kinect Power. Energy Kinect Power. Acho que é isso. Acho que é isso. Tá? Então, tá falando que tem traços dessa tecnologia aqui. Em volta de Saturno. Porém, né? A Dolus, né? Que é a empresa que a gente trabalha. Ela nunca executou nenhum teste desse motor aqui. E aí tem duas opções aqui. Mandar um time pra investigar. Ou tentar encontrar, né? Os detritos na órbita. Qualquer uma das duas vai demorar três ciclos. Vamos mandar a galera investigar. Vamos lá. Três ciclos pra fazer essa investigação. As decisões é exatamente igual. Prost Punk, tá? Só depende de você. Você que toma a decisão. Se ela é boa, se ela é ruim. Tanto faz. Vamos lá. Próxima transmissão. O cara vai falar pra Dedéu aqui. Deixa eu acelerar aqui a fala dele. E aí vocês pausam depois. Ó. Isso aqui que ele falou. E ele não fala pouco não, tá? Pronto. Ele tá falando pra ir testar o motor dele. Que ele é embaçadão. E eu tô... Tá faltando casas, ó. 94 casas. Eu vou passar uma rua em linha reta aqui. Até aqui embaixo. E eu vou colocar casas aqui. Falta casas pra 94 pessoas. Opa, cliquei no botão errado. Fazer aqui. Aqui 30. 60. 90. Acho que aqui já dá. Acho que aqui já dá. E aí todo mundo vai ficar abrigado. Tudo certinho. Como é que tá a pesquisa aqui? Tá na metade ainda. Vou acelerar. E a comida já não vai dar, né? Porque se cada fazenda... Cada fazendinha aqui. Ela alimenta 50 pessoas. Né? Significa que eu tô alimentando 150 aqui só. Então isso quer dizer que falta pelo menos mais uma fazendinha de inseto. Né? Fora o restante da comida que eu tô conseguindo que eles enviam pra mim. Pra eu manter essa população eu precisaria de pelo menos mais uma fazendinha de inseto. Então não tem porquê não construir. Né? Colocar ela aqui, ó. Dessa forma. Vamos ver lá se já terminou. Quase terminando. Tá avisando que terminou a missão agora. Vamos ver o que ele achou de bom. Olha lá. Mais 10 ciência. Finalizar o protocolo. E só. Não me deu a opção de fazer mais nada depois de novo. Então o Saturno foi completamente visto. Agora tem uma missão lá em Marte. Vamos lá. Dá uma olhada aqui o que tem lá em Marte. Tá lá. Rapidinho. Todas as leis aqui da física foram rompidas, né? Nessa nave passando dessa forma aqui no sistema solar. Ou se passe assim. Suspensão de descrença, né gente? Suspensão de descrença. Vamos lá, pô. Todo mundo abrigado? Não. Ainda falta 4 pessoas ainda. Então toma mais uma casa. 174 de ligas metálicas. 30. Talvez ainda dê pra construir mais uma coisinha ou outra. Mas eu quero construir agora o quê? Uma coisinha aqui que tá fora do prólogo. Tá? Que eu acabei fazendo a conquista quando eu joguei a primeira vez sem querer. E só depois eu fui ver que era secreto o negócio. Vou construir aqui o lançador de satélite. Aqui ele é grandão. Tá? Vamos acelerar aqui a construção dele. Enquanto a nave vai lá. Gasta 90 aqui, ó. Carinho, né? Carinho. Tem mais alguma pesquisa pra fazer? Deixa eu ver aqui. Ah, liberou o próximo tier já. E aí aqui já começa a liberar a parte de bem-estar. Né? Se eu liberar esse cara aqui, eu libero esse cara aqui depois. Se eu pesquisar esse aqui, eu libero esse aqui, na verdade, né? É o centro criogênico. Temos aqui a parte onde eu vou começar a mexer com... Com... O material bruto, né? Pra poder manipular esse material bruto. Então, eu acho que eu já vou começar a pesquisa já da bateria. Acho que a bateria é melhor. Então, pô, assim eu não vou ter ciência o suficiente pra isso. Mas eu vou começar a derreter meu próprio aço aí através do ferro. Né? Vai gastar só esse restinho de ciência que eu tenho aí disponível. Vou acelerar. Deixa eu ver se ele chegou lá. Chegou já. É muito rápido. Ah, eu fui lá numa base lá em Marte lá. E eles estão com falta de material pra fazer o sistema deles de oxigênio. Né? E aí eu tenho três opções aqui, ó. A primeira delas é mandar 20 de ferro pra eles. De aço, na verdade. A segunda é... É mandar material e reparar, né? Por... É... Pesquisa. Tá? Vai gastar 10 de... De polímeros. Mas eu acho interessante ter a ciência. Tá? Os polímeros são muito importantes aqui no começo. Mas eu acho importante. E aí ele pergunta que nave que eu quero que leve. Então pode ser essa aqui mesmo. Pode levar lá. Ela vai fazer automático o tal serviço. Ela já vai carregar e já vai levar as coisas pra lá automaticamente. Já deve estar saindo daqui agora. Tá carregando? Olha lá. Estão carregando aqui, ó. A nave vem. Pega os recursos. E... Pimba. Vai lá pra pegar. Olha lá. Já tá no meio do caminho já. Respeita, pô. Vamos lá. Eu construí aqui a minha estação de fabricar satélites. Como é que funciona isso aqui? Bom, primeiramente você tem que ter em mente que se você ativar o autobuild, ele só vai construir outro satélite caso você gaste o que tem na plataforma. Tá? Então manter o autobuild ligado seria pra se você quiser explorar vários locais diferentes. Mas não quer dizer que ele vai ficar construindo sem parar. Porque ele só vai construir o próximo se você gastar. E ele é baratinho, tá? Ele custa 3 ali. Vamos acelerar aqui a construção dele. Ele constrói rapidinho. Tá? No prólogo aqui você não precisa construir isso aqui. Só que eu acabei fazendo, né? O curiosão do jeito que eu sou, que eu tava testando as coisas. E aí acabei descobrindo um easter egg sem querer. Que equivale a uma conquista do jogo. Saindo lá agora, nessa aba aqui, vocês reparem que ficou disponível aqui pra mim agora um satélite. Como é que funciona essa mecânica do satélite? Você clica nele, tá? E aí tem um satélite disponível aqui pra ser lançado. Você clica nele, muito cuidado depois que você clica. Porque se você clicar de novo com o botão esquerdo, o que vai acontecer? Você vai mandar esse satélite pro meio do nada e não tem como cancelar o lançamento. Depois que você manda o satélite, não tem volta. Você perdeu ele, porque o outro já tá sendo construído. No caso, depois que eu mandar esse aqui, o próximo já tá sendo construído, tá? Então não tem como cancelar. Então muito cuidado com o botão esquerdo, depois que você clica pra lançar. Tá? Então, ó. Como é que funciona? Aqui, isso aqui é tipo um radar, tá? Dos recursos que tem disponível no espaço pra encontrar. Então tem ferro, carbono, silício, hidrogênio, gelo, ponto de interesse e pontos de interesse relacionados com objetivos primários do jogo, tá? Então, aqui no prólogo, você não consegue encontrar nenhum recurso disponível com o satélite. Porém, se você for puxando pra cá, você vai ver que, ó, já começou a mudar ali o radar, ó. De um ponto de interesse, ó, 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 tô chegando, passou, é pra cá. Aqui, ó. Perfeito, tá? Então isso quer dizer que aqui tem alguma coisa nesse local, tem um ponto de interesse. Então eu vou mandar o satélite pra lá, certo? Ó lá, o satélite indo pra fazer, é pra descobrir o que é que tem lá. Tá, minha nave foi lá, fez o que tinha que fazer, vamos ver o que tem disponível aqui pra nós. Pode finalizar o protocolo, pega esses 10 de ciência e a nave de ciência tá pronta pra voltar pra casa. Prontinho, mais 10 de ciência. Já gastou, já, inclusive. Ó o satélite chegando lá, bem na manhã, ó. Chegou, tá? O que acontece depois que ele chega lá? Libera o ponto de interesse. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minha nave de ciência e mandar ela pra lá. Ela tem que ir lá pra fazer. Ela tava voltando ainda, ó. Ela mudou o caminho, no meio do caminho ela... Ela alternou a rota, né? Porque eu mandei ela vir pra cá pra fazer essa pesquisa aqui. Ah, tá. O satélite vai pro saco, tá? Depois que você faz a pesquisa, o satélite vai pro saco. E aqui, no caso... Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Se eu clicar aqui pra procurar outro lugar, não vai ter mais nada. Pelo menos que eu vi, não tem mais nada. Então você vai gastar um satélite à toa. Porque se você mandar pra ele, ele pra um lugar onde ele não encontrou nada, provavelmente deve ter alguns easter eggs no jogo mais pra frente com relação a esse satélite. Pra onde você manda esses satélites aqui, tá? Mas aqui no prólogo aqui, eu acho que esse aqui é o único lugar que tem. Inclusive é uma conquista do jogo. Vamos lá, vamos deixar eles chegarem aqui. Porque eu preciso finalizar esse episódio. Chegou. Certo? Vamos ver o que que é. Isso aqui é como se fosse uma base secreta, chamada esperança externa, né? Uma esperança que vem de fora, né? E eu sou proibido pelos contratos aí, pelos termos da Doulos, de entrar em contato com isso aqui, de fazer qualquer tipo de contato, tá? E aí eu tenho duas opções aqui. Ativar o protocolo Naomi, que é fazer ali um contatinho ali de leve, né? Só pra falar, então não, é que a gente não sabia, tá? Ou então, desligar a comunicação. É claro que eu vou fazer o contato, né, mano? Porque eu sou folgado. Eles estão dizendo que eu não sou autorizado, tá? Tá dizendo que eu não sou autorizado a entrar em contato. E que esse local aqui, ele é um ponto que a Doulos utiliza pra fazer as suas pesquisas mais avançadas, longe dos olhos, né? Das outras companhias, né? Nós estamos num futuro distópico, né? Pra quem não percebeu aí, as grandes companhias dominam aí, né? Tá? Manda um salve pro Robocop aí. E aí eu só vou finalizar aqui o protocolo, certo? E eles estão pedindo recursos, tá? Esse local tá pedindo, mas eu não estou autorizado a entrar em contato com ele. Mas eu sou folgado. E eu vou mandar esse recurso pra lá, certo? Manda pra lá. Eu ainda tenho 74 disponível. Pode mandar. E aí, a minha nave deve estar vindo já. Cadê? Não, tá carregando ela primeiro. Olha lá, tá carregando, ó. Tá? Gastar recursos nesse início aqui do jogo aqui não é a melhor estratégia, entendeu? Não é a melhor estratégia que eu vou precisar desses recursos depois. Mas eu quero mostrar pra vocês aí as possibilidades que tem no início do jogo, né? E a minha nave de ciência eu tenho que manter ela aqui por enquanto, pelo menos. Aí a nave fez a entrega, certo? Vamos voltar aqui. E aí, eu preciso extrair agora daqui. Que eu consegui, né? Extrair daqui. Vim, então, de polímeros, que é bastante coisa. E dois eletrônicos, que é muita coisa mesmo. Tá? Então, finalizar aqui. Protocolo. Olha lá, ele já volta pra pegar o material. E eu já volto também pra lá com a minha navinha de ciência. Os dois voltam junto, certo? E aqui, acesso não autorizado. E se você fizer isso aqui, você ganha uma conquista. Bem bacana. Gostei, gostei desse esqueminha. Certo? E aí, qual que é a próxima missão agora? Mover a Tycoon até a órbita da Lua. Como é que eu faço isso? Agora, eu clico aqui, ó. Na Tycoon, mover ela. E eu vou mover ela até a órbita da Lua. Sim. Quando eu faço esse movimento. Tá? Vai ter uma cutscene aqui pequenininha. Mas quando eu faço esse movimento. De mover a nave inteira. É... O que que acontece? O... Toda a energia da nave, tá vendo aqui? É cortada. Ela, entre aspas, né? Ela é cortada. Na verdade, ela fica meio que em suspensa. Ela vai com a animação suspensa. Mas não é. Nesse caso aqui, não é. Tá? Depois, quando entrar as baterias. A gente precisar movimentar a nave. Vocês vão entender melhor essa parte. Mas vocês perceberam que ficou azul aqui, né? O gasto energético. Porque exatamente. Estou gastando toda a energia da nave. Pra poder me movimentar pelo sistema solar. Certo? Opa! Minha nave de ciência. É aqui, fia. Que você tem que estar. Pode entrar. Aí. Entrei na nave de volta. Certo? Por quê? Porque agora a gente vai ativar o motor Vowley. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. O Jump Vowley, né? Que é o Pulo Vowley. Que é o nome desse motor, inclusive. Então a gente primeiro vai carregar ele. E depois vai lançar. E finalizamos o prólogo com uma cutscene. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês querem que eu continue esse jogo. Ele é bem bacana. Eu gostei. Apesar dele ser meio que linear. Ele te dá uma certa liberdade. Pra você fazer as coisas. Tá? E aí os próximos capítulos continuam a mesma nave. Tudo os recursos continuam do mesmo jeito. Tá? Não zera tudo e faz tudo outra vez não. Tá? Continua da onde você parou. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem que eu continue. Deixa aí nos comentários. Deixa o like. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê lá. Falou. A gente se vê lá. Falou. A gente. A gente. é único. Held em sua bosom são os ingredientes de evolução. Além da sua vida, além da segurança e da segurança de conforto, nós, a humanidade, procuramos algo maior. Nós aprendemos, perseveramos, formamos nosso conhecimento de aquilo que é encontrado nos maiores alunos da ciência. Mas, a humanidade trouxe a destruição para a terra, pollutou seu sangue, chocou seu sangue. Hoje, estamos pagando o preço por isso. Nós sabemos o gosto de um mundo morrido. Mas a terra não é nosso morro. Uma mãe não deseja ver as crianças desaparecer com ela. Ela deseja ver, o coragem em suas filhas, para continuar. Dolos carrega essa coragem. Nós estamos indo mais do que qualquer nação, mudou mais rápido do que qualquer corporação, mão em mão com aqueles que, como nós, carregam essa coragem. A Station Tycoon é tanto um epilogue desses endeavors e um prologue para a próxima etapa de humanidade. Nosso conselho de cientistas lideram a vanguardia. Eles sabem, como nós todos, que a sobreviva da humanidade agora depende do que nós observamos fora lá no escuro. Que nós somos mestres de nossa própria destino. Que nós devemos ir como uma espécie, fundada juntos, empolgando mais para o desconhecido. e que nós devemos ir para a vanguardia nesta nova terra porque há esperança para ser encontrada, horizons para explorar, e porque a nossa própria existência depende disso. Eu dou-vos as estrelas, eu dou-vos a ferramenta. Eu dou-vos as estrelas. Eu dou-vos as estrelas.